Na BR-060, no sudoeste de Goiás, um motorista foi flagrado dirigindo de chinelos e com uma criança no banco de trás, sem a cadeirinha. Ela tem quantos anos? Quatro anos. No feriado prolongado, 332 pessoas foram multadas por transportar crianças sem a cadeirinha. Um aumento de 80% na comparação com o feriado da República no ano passado. Mas a infração mais repetida outra vez foi ultrapassagem indevida. Mais de 4 mil motoristas foram multados por esse motivo. O feriado prolongado teve 243 acidentes graves. Mais de mil pessoas ficaram feridas e 74 morreram. Números quase iguais aos do ano passado. O calendário ainda tem mais dois feriados prolongados, Natal e Réveillon. Somados às férias escolares e à chuva em grande parte do país, as estradas tendem a ficar mais cheias, portanto, mais perigosas neste final de ano. Se a pista permite 110 e está molhada, está chuvosa, velocidade de segurança, qual seria? 70, 80. Choveu forte? Para. Preferencialmente, procure o pátio de um posto de combustível. Temporal passou, você segue a sua viagem. Temporal passou, você segue o pátio de um posto de combustível. Temporal passou, você segue o pátio de um posto de combustível.